Essa aqui eu fiz pra você relaxar Pra você se libertar Esquece dos seus problemas E vem, vem, tá Na tia Cheguei Eu sou assim Cê sabe bem Que quando grave toca Não tem pra ninguém Cê quer ver? A tia todo mundo tica, tica A tia todo mundo desce, desce Enquanto você me olha Sobe um brilho, prevalece Sobe um brilho, prevalece TB Sobe um brilho, prevalece Sobe um brilho, prevalece Sobe um brilho, prevalece Rau, rau, pum, 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 tacarada Cê acha que aguenta? Vem e tenta Levanta sua cabeça, enfina a rada E vem jogar E vem quebrar E vem de cá Vem se parar Saco E vem jogar E vem quebrar E vem de cá Vem se parar E eu sei Eu sei Eu sei como é ser E vou acender todo pra te enlouquecer Eu sei, eu sei, eu sei como fazer E vou fazer de tudo pra te enlouquecer Do que eu sei, eu sei como fazer de tudo pra te enlouquecer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o que tu é Desce, desce Enquanto você me olha Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Bebê Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Rorampampampacarada Cê acha que aguenta? Vem e tenta Levanta essa cabeça, enfina a rada E vem jogar E vem quebrar E vem quebrar Vai sem parar E vem jogar E vem quebrar E vem quebrar Vai sem parar É Magic Hills Essa ali ó Essa não é brilho próprio Só meu brilho prevalece E vem Viu? Cê querpatient ado quebra Do nada Você quer ver? Opa 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 Não é muito bom É muito bom A gente vai ver Opa 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 Desce, desce Enquanto você me olha Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Bebe Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Só meu brilho prevalece Rauram, pampampancarabê Amém